Estamos na nossa segunda aula de hoje que é de língua portuguesa e vamos continuar com o mesmo assunto, palavras com S e Z. Essa é a rotina da nossa segunda aula. Exercitando qual é a letra que completa a palavra? Nomeando imagens e formando frases. Formando novas palavras, apostila, página 44, atividade número 6. Cruzadinha, apostila, página 45, depois iremos para o livro de atividades, explicação e correção, página 22. Qual é a letra que completa a palavra? Vamos lá? E aí, ó, tem letra S e letra Z. Deixa a Tia Camila ver aqui. Vamos lá, Gabriela. Amorosa. Com S ou Z? Tem uma sugestão? Gabriela, você me escuta? Tia, desculpa, parecia que tinha alguém bloqueado o meu microfone. Aí eu consegui. Vamos lá? Amorosa. Amorosa? É, olha a regrinha que nós aprendemos na nossa primeira aula. S ou Z? Eu acho que é Z. Vamos ver? Vamos lá, vamos conferir, hein? Ó. S. Com S, tá? Ei, Sofia. Tia. Ei. Eu posso falar a terceira? Sim, pode sim. Vamos lá, Nicolas. Beleza. S ou Z, Nicolas? C. Vamos conferir. Ó. Z. Muito bom. Vamos lá, Sofia. Paisagem. S ou Z? Paisagem. Eu acho que é com Z. Vamos conferir, hein? Ó. S. Vamos lá? Ana Cecília, juiz. S ou Z? Juiz. Eu acho que é com S. Vamos conferir. Ó. Z. Dezoito, Isaac. S ou Z, Isaac? Vamos lá, quem me escuta? Um colega para ajudar o Isaac. Dezoito. S ou Z? Eu acho que é Z. Vamos lá, hein? Certinho. Z. Última palavra. Usado. S ou Z? E aí, pessoal? Usado. S ou Z? Z. Emanuel, tem uma sugestão, Emanuel? Usado. Eu tenho. Eu acho que é S. Vamos conferir? Eu acho que é S. Vamos lá. Ó. Acertou. Usado é com S. Agora, ó. Tia Camila trouxe umas imagens para vocês. E quem eu convidar, eu quero que me diga o nome e se é S ou Z. Tá bom? Vamos lá. E deixa a Tia Camila olhar aqui. Vitor. Tá aí, Vitor? Qual é o nome, Vitor, da primeira figurinha? Giz de cera. Vamos respeitar o colega, hein? Se ele não quiser, Tia Camila passa a vez. Vamos lá. Giz de cera. Ana Cecília, é S ou Z? Giz. Qual é a Tia? Eu acho que é com Z. Z. Isso, Giz. Giz de cera. Vamos lá? Conferir? Ó. Com Z. E uma frase, Ana? Giz de cera. Pensa aí um pouquinho numa frase e me diga que tem a palavrinha giz de cera. Giz de cera? É. Pensa aí. O que a gente pode fazer com giz de cera? Ah, gente. Pra fazer, né? Fazer com ele, a gente pode pintar a frase. Eu ainda tô pensando. Então, vamos lá. Tia Camila, eu tenho uma sugestão aqui, ó. Com giz de cera, fiz um... Ah, tá. É bom. Fiz um colorido na minha atividade de hoje. Essa é a frase que a Tia Camila pensou. Vamos lá, Milena. Qual é a próxima figurinha? Tia, eu criei uma frase. Só um minutinho, Milena. Vamos lá, Ana Cecília. Rapidinho. Com a giz de cera, hoje criei uma flor da isso. Vamos lá, Milena. Segunda figura. Parafuso. Você acha que é com S ou Z, Milena? S. Vamos conferir. Muito bom. Vamos lá, Milena. Pensa aí. Compartilhe conosco uma frase que tem a palavrinha parafuso. O parafuso é de fego. Boa. Tia Camila tem outra, ó. Que eu elaborei. Papai apertou o parafuso da mesa. Olha aqui, ó. Segundo ano. Na palavrinha mesa. O S, ó. Com o som de Z. Viram? Vamos lá. Tem mais, hein? Vamos lá. Próxima figura. Quem se candidata? Qual é o nome? Ana Cecília. Tia, posso é de novo? Vamos lá. Vamos. Aqui. Blusa. Não, ó. É blusa? Não, aqui em cima, Ana, ó. Qual o nome desse número? Capuz. Em cima do... Em cima. Nossa. Três. Ah, três. É com S ou Z, Ana? S. S. Vamos conferir. Ó. Três. Tem uma sugestão de frase, Ana Cecília? É, eu acho que tem. Vamos lá. Pensa aí, diga. Compartilha. O meu primo tem três anos. Muito bom. Olha, da tia Camila. Hoje teremos três atividades de matemática. Vamos lá? Próximo. Quem se candidata? Ana Cecília já foi. Milena já foi. Quem ainda não participou? Quer falar o nome da figurinha? Eu. Vamos lá. Sofia. Eu acho que a figura é capuz. Correto. Capuz é com S ou Z, Sofia? Eu acho que a figura é capuz. Vamos conferir, hein? Ó, capuz. Muito bom. Tem uma frase, Sofia, com essa palavrinha? Que você queira compartilhar conosco? Eu tenho. Vamos lá. Eu tenho uma frase. Eu cansei. Ó, o meu casaco vermelho tem capuz. Ótimo. Ótimo. Muito bom. Olha o da tia Camila, ó. Paula usa um capuz azul para trabalhar. Olha aí. Vamos lá, Milena. Aqui pediu a última figurinha. Qual é o nome? O nome dessa... Vasco. E é com S ou Z? Milena? S. Vamos conferir, hein? Ó, S. Tem uma sugestão de frase, Milena, para essa palavra? Eu acho que sim. Vamos lá. Compartilhe. Meu avô tem um vaso. Tia Camila tem uma sugestão, ó. Vilma plantou rosas no vaso. Olhem aí, ó. Rosas. S com som de Z, ó, no meio. Muito bom. Agora, nós vamos voltar para a nossa apostila. Lá na página 44, atividade de número 6. Complete as frases formando novas palavras a partir das palavras destacadas. Letra A. Vamos lá, Maria Vitória. Quem tem medo é... Medroso. Medroso. Medroso é com S ou Z? Maria Vitória. S. Vamos conferir. Ó. S. Letra B. Vamos lá, Isaac. Quem tem muita bondade é... Um colega para ajudar o Isaac. Bondoso. 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 Bondoso é com S ou Z? É... Acho que é com S. Não, acho que é com Z. Acho que é com S mesmo. Vamos lá, hein? Ó. Bondoso é com S. Letra C, Ana Cecília. Quem é muito esperto tem... O que, Ana Cecília? Sabedoria? Sabedoria? Não. É uma palavra que vem do de esperto. Tem alguém que tem uma sugestão? Quem é... Esperteza. Repete, por favor, Betina. Esperteza. Isso. Esperteza. É com S ou Z, Betina? Z. Vamos lá. Vamos conferir, hein? Ó. Muito bom. Letra D, Gabriela. Quem tem curiosidade é... Bondoso. Isa. Curioso. Isso. Curioso é com S ou Z, Gabriela? Curioso? Eu acho que é com... Eu acho que é com... Eu acho que é com S. Vamos conferir, hein? Ó. Curioso é com S. Última letra E. Tipo, posso falar? A, é? Vamos lá, Sofia. Quem é muito belo tem... Belíssimo. Quem é muito belo tem... Beleza. Beleza. Aqui é quem... Ah, pode ser também, né, Sofia? Quem é muito belo... Não, ó. Não pode. Quem é muito belo tem. Tem. Beleza. Se fosse é, poderia ser belíssimo. Então, vamos lá? Beleza. Já apareceu aqui pra vocês hoje, hein? Beleza. É com S ou Z? Z. Hum. Vamos conferir. Ó. Com Z. Você quer falar com a Tia Camila ou não, Cecília? Z. Sim. Pois não. É, não tem... A, Gabriela, que ela ficou com uma dúvida... Se é com S ou é com Z, não tem o outro, não tem a letra D? Eu vou dar uma dica, não tem. Como que é? Curi... Aí, curiosidade... Cu... Aí, é só você trocar o I pelo O, que você já vai saber que é com Z ou com S. Entendi. Ó, curioso vem de curiosidade. Curiosidade é escrita com S. Então, curioso será com S também, tá? Outra dica que a Tia Camila quer deixar. Vamos lá? Tudo bem até aqui? Terminamos a página 44. Vamos pra página 45. Cruzadinha. Quem gosta de fazer cruzadinha? Ninguém? Eu. Eu. Vamos lá. Gosto. Atividade... Eu. Muito bom, Emanuel. Atividade número 7. Complete a cruzadinha com o nome dos elementos representados pelas imagens. Só duas imagens não apareceram ainda na nossa aula hoje. O resto, todas as figurinhas, ó. Nós já sabemos os nomes. Vamos lá? Número 1. Peraí, só um minutinho, hein? Aqui, as palavras também tem S ou Z, tá? Vamos lá? Número 1, Alexia. Qual é o nome que nós vamos acrescentar aqui? Número 1. Qual é a palavrinha que nomeia essa figura? O que é isso? Presente. Muito bom. Presente é com S ou Z? Tem uma sugestão? Alexia. Eu acho que é com Z. Vamos conferir, hein? Ó, presente é com S. Vamos lá, Isaac. Número 2. Figurinha de número 2. O que é? Tá. Prego. Parafuso. Não, não é pré. Tem que ter S ou Z. Não, parafuso, parafuso. Eu falei que era. Ah, parafuso tem S ou Z? É com S ou Z, Isaac? Parafuso. S. Vamos conferir. Ó, S. S. Número 3, Milena. Milena, você falou da outra, na atividade anterior. Qual é o nome, Milena? Vaso. Isso. S ou Z, Milena? S. Muito bom. Vamos lá? Atividade número 4. Também já apareceu na nossa aula de hoje. Quem tem uma sugestão? Ó. E é isso. Azeitona. Azeitona é com S ou Z? Segundo ano B? Z. 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 Muito bom, Maria Vitória. Muito bom. Vamos lá? Figurinha de número 5. Mas a azeitona é desse tamanho? Besouro. Sim. Besouro. Muito bom, Maria Vitória. Besouro é S ou Z? S. Vamos conferir, ó. Muito bom. S. Figurinha de número 6. Essa é a... Vasilha. Vasilha. Ah, muito bom, ó. A figurinha de número 1 e a de número 6, que nós não tínhamos visto hoje ainda, ó. Vasilha com S. Com som de Z. Vasilha. E última, ó. Número 7. Qual é o nome desse animal? Raposa. 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 S ou Z, segundo ano? S. Isso. Muito bom. S. Raposa, ó. É a segunda vez que aparece a palavrinha na nossa aula hoje. Então, terminamos, ó. Número 1. Presente. Com S. Número 2. Parafuso. Com S. Número 3. Vaso. Com S. Número 4. Número 4. Número 4. Azeitona. Com Z. Número 5. Besouro. Com S. Número 6. Vasilha. Com S. E número 7. Raposa. Com S. Terminamos aqui as páginas da apostila. Agora nós vamos para o livro de atividades. Tudo bem até aqui? Sim. Ótimo. Sim. Ei. Podemos seguir a segunda onda B? Sim. Tia, pode seguir. Sim. Podemos. Ótimo. Podemos, Yasmin? Vamos lá. Ó. Livro de atividades, página 22. Complete as palavras com S ou Z. Vamos lá, hein? Ó. Azedo. E aí? S ou Z? Segundo ano? Vocês me escutam? Z. Tá fácil. A gente já viu na apostila. Ótimo. Z. Z. Isso mesmo. Amizade. S ou Z? Z. Vamos conferir. Z. Vamos ver. Ó. Z. Amizade. E zebra, S ou Z? Z, muito fácil. Sobre essa palavrinha que a Camila conversou com vocês no início da nossa primeira aula, jocoso, S ou Z? S. Vocês já tinham escutado essa palavra antes? Não, eu não. E aí tem alguém aqui na sala que foi pesquisar o que significa jocoso? Nós aprendemos quando nós não conhecemos quando nós não conhecemos uma palavra a gente deve pesquisar, não é isso? Então, jocoso, é engraçado, que provoca riso, tá? Então jocoso significa isso. Engraçado e que provoca riso, tá? Não pesquisei, não, porque eu tô fazendo agora. É, então anote aí, se você, ó, faz um asterisco pra depois, se você tiver dúvida, uma estrelinha, uma bolinha, você saber. Jocoso significa engraçado ou que provoca riso. Vamos lá? Risada, S ou Z? S. S. Vamos lá, hein? Casado. S. Muito bom. Vamos lá? Fantasia. S. Desejo, ó, já viram hoje? Desejo é S ou Z? S. 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 Batizado, também já viram lá na pochila. Z. Z. Z é com Z. Moleza. S ou Z? Z. 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 Brasileiro, ó, vimos no texto. Z. S. 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 Azeite. Z. E. Z. 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 Zelador. Z. 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 Pesado. S. S. Zangado. Z. Isso aí. Então, completamos. Amizade, azedo, zebra, jocoso, risada, casado, fantasia, desejo, batizado, moleza, brasileiro, azeite, zelador, pesado e zangado. Olhem aí, hein? Confere se vocês fizeram como a Tia Camila. Tia. Ei? Posso ler o número de novo? Tem duas pessoas falando. Não ouvi nenhuma das duas. Vamos voltar? Primeiro Isabela e depois Milena. Tia. Oi? Não tem a tia da videoaula? Sim. Aí, ela falou também que quando tem duas letras entre o S, dá o som de Z. Isso. Tia Camila explicou para vocês na primeira aula. Isso mesmo. E mais para frente, no terceiro, quarto, quinto, vocês vão aprendendo novas regras, tá? Para descobrir se é o S ou o Z. Podemos seguir? Eu ia falar. Ah, Milena. Perdão, Milena. Vamos lá, Milena. Eu posso ler o número 29? Sim. Vamos lá. Vamos lá, Milena. Sim. Número 29. Pinte somente as ilustrações cujo nome seja escrito com a letra S representada. Com o som de Z. Ótimo. Sofia, você precisa que a tia Camila volte um pouquinho na atividade 28? Tia Camila. Ei. Nessa atividade, eu e a minha mãe fazemos tudo, né? Aí, a gente tem que explicar para ela uma parte que ela não entendeu. Ótimo. Muito bom. Não, não sabe. O certo. Entendi. Sofia, você escuta a tia Camila, Sofia? Vamos lá. Ó, e tem um quadrinho aí para lembrar, ó. Quando a letra S está entre duas vogais, ela representa som de Z, porque a tia Camila conversou com vocês. Ó, então o que Milena leu, pinte somente as ilustrações cujo nome seja escrito com a letra S representando som de Z. Então, vamos lá, ó. Ó, primeira figura, hein? Casa. Neste caso, o S tem som de Z? Sim ou não? Sim. 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 Então, vamos pintar a casa, ó. A tia Camila circulou, mas vocês pintem aí. Dá para fazer um colorido bem bonito na casa, hein? Vamos lá. Ó, tia, foi naquilo que eu tive que explicar à minha mãe. Entendi. Vamos lá. Próxima figura. Ó, e ela entendeu, Maria Vitória, agora? Sim. Ótimo, muito bom. Ó, próxima imagem. Vazou. Aqui o S tem som de Z? Vazou. Vazou. Então, vamos colorir o vaso. Escolha aí a cor que você quer pintar o seu vaso. Vamos lá. Próxima imagem, ó. Saco. Aqui o S tem som de Z? Não. Não, né? Ó, Sá. Olha a diferença. Sá. E aqui, ó, Zá. Ah, tem diferença. Então, não vamos pintar o saco. Próxima imagem. Estrela. O S aqui tem som de Z? Não. Não vamos pintar. Olhem aqui, ó. Vogal, S com soante, ó. Nós aprendemos que o S com som de Z é entre duas vogais. Próxima imagem. Salsicha. O S aqui tem som de Z? Não. Também não. Ó. Última imagem. Qual é? Raposa. O S aqui tem som de Z? O S aqui tem som de Z? Então, vamos colorir, ó. Quem tiver... Quem estiver na dúvida sobre como pintar a raposa, é só olhar na apostila, lá na página 45. Tá? Ó. A da apostila é bege, marrom e branco. Dá pra fazer um colorido legal. Tudo bem até aqui? Sim. Ótimo. Ótimo. Então, ó. Na atividade número 29, vocês irão pintar a casa, o vaso e a raposa, tá? Essas três figuras. Saco não vai pintar. Estrela também não. E salsicha também não, tá? Segura aí um pouquinho, hein? Segundo ano B, tia Camila quer conversar com vocês. Ó. Terminamos aqui a nossa segunda aula de hoje. Primeira e segunda aula, conversamos sobre palavras com S, palavras com Z. E tia Camila deu uma dica pra vocês. Quando o S estiver, perdão, entre duas vogais, como no caso de roseira, casa, rosa, raposa, a letrinha S vai fazer som de Z, tá? Tia Camila é uma dica pra vocês. Tia Camila pode falar também